Em 2022, diversos acidentes de trânsito vêm sendo registrados no Maranhão. Várias vidas já foram ceifadas somente esse ano no Estado por conta das colisões. O Corpo de Bombeiros atua diretamente nos casos, com o objetivo de salvar vidas. De acordo com o Tenente Pinheiro, do 11º Batalhão de Itapecuru Mirim, os índices de acidentes no trânsito são alarmantes. Os acidentes de trânsito aqui na região pertencente ao Vale do Itapecuru Mirim qual o nosso batalhão é responsável, tem tido um aumento significativo. Nós sabemos que os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte, tanto no Brasil quanto no mundo. E aqui na nossa área de atuação, acidentes dessa natureza representam cerca de 33, 35% das ocorrências atendidas pelo batalhão. Diversos fatores podem contribuir para a causa dos acidentes de trânsito. Com a aproximação do período chuvoso, os riscos aumentam. Por esse motivo, é muito importante seguir algumas dicas que são repassadas por especialistas. As condições adversas relacionadas ao trânsito são muitas. Podem ser condições adversas relacionadas ao clima, que interferem, as próprias condições da pista de tráfego e até mesmo o próprio condutor. Então, o cuidado que nós sempre passamos, que as pessoas devem ter quando vão realizar qualquer tipo de viagem, antes, fazer uma revisão do seu carro, ver como está o sistema de freios e equipamentos e mecanismos que garantam a sua segurança. Outra coisa, respeitar as sinalizações de trânsito, porque uma das principais causas de acidente de trânsito é o desrespeito aos limites de velocidade. Caso a condição adversa seja relativa ao clima, estiver com nevoeiro ou chuvas intensas, diminuir a velocidade, utilizar a iluminação de farol baixa e manter distância. Então, esses cuidados são fundamentais para minimizar essas ocorrências, a quantidade de ocorrências, minimizar os danos decorrentes dos acidentes. Em caso de acidente, saiba como proceder. Em casos de acidentes, é ideal que as pessoas possam entrar em contato o quanto antes com os órgãos de segurança. No caso das rodovias, você tem que entrar em contato de imediato com o corpo de bombeiros, às vezes não tem um sinal para entrar em contato com o telefone do batalhão, mas tem o 193, que é geral, vai chegar no nosso centro de triagem das informações, que é o CIOPS, e aí o CIOPS entra em contato com o nosso quartel. Então, é extremamente fundamental poder entrar em contato com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal ou com o corpo de bombeiros. E qual o telefone para contato em caso de acidente? Como eu falei anteriormente, pode entrar em contato diretamente com o 193, via CIOPS, ou com o nosso telefone funcional, que é o 7002 9621. Pode entrar em contato direto que nós estaremos prontos para atender os senhores. Obrigado.